Bom, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês e o assunto agora, presta atenção, jornalista do UOL vai para Vale para melhorar a relação com Lula. Se nós ouvíssemos esse tipo de matéria, ou se nós víssemos esse tipo de ação no governo Bolsonaro, já estava todo mundo dizendo que Bolsonaro estava querendo comprar a imprensa. Mas vamos entender aqui que pode ser que não tenha nada a ver com isso, né? Pode ser que não tenha nada a ver, tio, nada a ver, tio, nada a ver, nada a ver, tio. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar e colaborar com o nosso canal. As nossas lives melhora a nossa manhã informativa ao vivo, todos os dias de segunda a sábado, às 9h30 da manhã, exceto às terças-feiras. Vamos lá? O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, definiu o nome do jornalista Kennedy Alencar. Olha só quem, Kennedy Alencar, em 57 anos, para o comando da Diretoria de Relações Institucionais da empresa. O objetivo é melhorar o contato da mineradora com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Kennedy é, no momento, o diretor institucional e conselheiro editorial da Rede TV. Ele comanda a emissora. O programa de entrevista é Notícias. E o seu entrevistado mais recente foi o jornalista Ricardo Coet, que é amigo pessoal de Lula e trabalhou muitos anos como petista. Até ser completado, até ser contratado pela Vale, Kennedy atuava também como articulista político do portal UOL, empresa do mesmo grupo, o jornal Folha de São Paulo e do PagBank PagSeguro. A informação da contratação da mineradora foi publicada pela jornalista Malu Gaspar e confirmada pelo Poder 360. Essa não é a primeira vez que Kennedy sai do jornalismo para uma atividade fora de redações. Em 1994, trabalhava para a Folha e foi convidado por Ricardo Coet, então coordenador de imprensa de Lula. Olha aí, ligações antigos, laços do passado. Para trabalhar para o petista, Kennedy deixou o jornal e atuou como assessor de imprensa da candidatura a presidente de Lula naquele ano. A disputa foi vencida por Fernando Henrique Cardoso, FHC. Em 1994, Kennedy desenvolveu uma relação de proximidade com Lula. Um pouco depois, em meados de 1995, o jornalista voltou a trabalhar para a Folha. É hoje um dos profissionais com mais fontes de informação no petismo. Ao atuar em redações, Kennedy sempre produziu reportagens contando bastidores de vários governos com informações exclusivas. A escolha do jornalista faz parte de uma série de mudanças que Gustavo Pimenta pretende fazer para apaziguar os ânimos entre a Vale e o Palácio do Planalto. Agora uma coisa me chama a atenção. A Vale... Vocês veem como o governo Lula é. A Vale, se eu não me engano, ela foi desvinculada do governo, né? Ela foi privatizada, não foi? A Vale? Bom, posso estar errado, né? Quis em... Bom... Vamos lá aqui, né? Os ânimos entre a Vale e o Palácio do Planalto. Em janeiro de 2024, Lula quis impor ao Conselho de Administração da companhia o nome do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para a presidência da mineradura. Lembrando que a Vale é privada agora, é privatizada. Não era para Lula estar tendo interferência lá dentro. A reação negativa do mercado financeiro e dos agentes econômicos, entretanto, fez o petista desistir da investida a favor de Mantega. Irritado, Lula começou a citar a Vale com frequência para criticar a mineradora pelo atraso da reparação às vítimas da tragédia de Mariana, Minas Gerais. Em entrevista a Kennedy Alancara, na RedeTV, em 27 de fevereiro de 2024, o presidente disse que a mineradora estava vendendo mais ativos do que produzindo minério de ferro. Declarou também que a Vale não pagou pelas desgraças causadas pelo rompimento de uma barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019. As duas afirmações do presidente estavam imprecisas. Preste atenção. Estavam imprecisas. Ou seja, aquela velha história. Eles soltam qualquer coisa. Se é verdade ou não, não importa. Como mostrado nesta reportagem do Poder 360. Gustavo Pimenta, 46 anos, assumiu o cargo de Sil da Vale em 1º de outubro. Ele havia sido eleito pelo Conselho de Administração da Mineradora em 26 de agosto. A Vale é uma das maiores empresas do setor no mundo. E isso porque não está nas mãos do governo, porque se tivesse, teve um lucro de 13 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024. O movimento de reaproximação com o governo Lula já vinha acontecendo durante o processo de definição do comando da empresa, mas foi acelerado com a chegada de Pimenta. Agora deve tomar um novo rumo com a chegada de um amigo do presidente para um cargo de diretor na mineradora. Kennedy já passou pelo processo de avaliação dos, deixa eu ver aqui, nome de Headhunters, da empresa que deve assumir o cargo a partir da segunda quinzena de novembro. Antes, ele cobrirá presencialmente as eleições presidenciais dos Estados Unidos para a rede TV, para o UOL. Está aí a matéria, gente. O que a gente vai esperar? Comentários, né? Vamos para os comentários. Você vê aí, ó, é uma empresa privada, mas que o governo está minando de novo. Vocês ouviram falar 13 bilhões de lucros. Gravem bem isso para a gente ver se esses números diminuem ou aumentam daqui para frente. Carlos Pereira da Silva, grande Carlos, meu amigo, bom dia. Bom dia, bom dia, meu amigo Fagundes, grande Carlos, um abração. A Farra do Boi comentou ali no vídeo. Itaipu estatal vai dar 81 milhões de reais para a cooperativa ligada ao MST. Está aí, gente. É para isso que Lula quer controlar as estatais. Nós pagamos as contas e ele financia os colegas. Carlos Pereira da Silva, é taxas e mais taxas. Comentou no vídeo. Governadores aliados de Bolsonaro dizem não ao novo DPVAT. Está aí, marcado. Valeu, meu amigo. Finalizando aqui a nossa matéria. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Quando vai fazer a nossa matéria do mesmo princples. Quando vai ver a sua jokinga. Inscreveício. Vai receber o mesmo passo. Obrigado.